Seja bem-vindo ao canal Livros na Web e o seu canal de leitura e nesse vídeo você verá uma introdução do livro Voo do Corvo. Vamos ao vídeo! O corvo, símbolo de mistério e magia, fascina os humanos há séculos. E agora, o corvo ocupa o centro das atenções na história em quadrinhos O Voo do Corvo. Esta história em quadrinhos única segue a história de uma jovem chamada Ana, que descobre o mundo oculto de magia e escuridão. À medida que Ana se aprofunda neste mundo, ela encontra magos poderosos, criaturas perigosas e descobre segredos há muito tempo enterrados. Mas Ana não está sozinha em sua jornada. Ela é acompanhada por um corvo sábio e enigmático, que lhe serve de guia e protetor. Juntos, eles devem navegar pela perigosa paisagem de magia e engano e descobrir a verdade por trás do misterioso passado de Ana. Repleto de obras de arte impressionantes, paisagens de tirar o fôlego e um enredo envolvente, O Voo do Corvo é uma leitura obrigatória para qualquer fã de histórias em quadrinhos. Pegue sua cópia hoje e junte-se a Ana e o corvo em sua incrível jornada. Você não ficará desapontado. Link abaixo boa leitura.